Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, como que você está? Tudo bem? Eu separei um exemplo muito legal para você dar uma refinada na sua técnica, dá uma sacada aí. E aí, o que você achou? Realmente o exemplo é bem desafiador, tem muitos saltos de corda e você pode utilizar tanto com ligados, paletada alternada, utilizar os dedos também na técnica de Harvard Peaking, ou seja, fica bem a seu critério. E se ainda você não conhece, visite o meu site, gustavoguerra.com.br, lá você encontra uma variedade de conteúdo para você estudar. Beleza meus queridos, agora vamos aos três andamentos, vamos começar com 50%, logo 80% e por fim o exercício com 100% da sua velocidade. Beleza meus queridos, fiquem com Deus, vão para cima e tamo junto. Gustavo Guerra, Underworld Techniques. Vamos ao passo a passo a passo. E aí, o que você achou? 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 E aí, o que você achou?